Grande quantidade de drogas foi apreendida em Caratinga, além dos entorpecentes, dinheiro e outros materiais. De acordo com a Polícia Militar, foi montada uma operação para verificar uma denúncia anônima no bairro Salatiel. No local, os PMs se depararam com um adolescente em atitude suspeita, mas ele conseguiu fugir. Os policiais então encontraram os entorpecentes, o dinheiro e outros equipamentos. O local onde a droga foi apreendida, um imóvel sem morador, é alvo de constantes denúncias anônimas.